Olá, bom dia! Auxílio Brasil, Caixa inicia hoje o pagamento do benefício do mês de julho. Coronavac, Ministério da Saúde recomenda a vacinação de crianças de 3 a 5 anos com o imunizante. E faltam 51 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Segunda-feira, 18 de julho, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Caixa inicia hoje o pagamento do Auxílio Brasil referente ao mês de julho. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, ele traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Glauco, bom dia! Olá, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Os primeiros a receber serão aqueles beneficiários com o número de identificação social, é número 1, eles recebem já nesta segunda-feira. O pagamento segue o cronograma até o dia 29 de julho, portanto recebe amanhã aqueles com o NIS final 2 e assim por diante. No total, o governo federal vai repassar neste mês mais de 7 bilhões de reais. Mais de 18 milhões de famílias serão beneficiadas. Lembrando que o Auxílio Brasil garante um pagamento mínimo de R$ 400 a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social, ou seja, com renda familiar per capita menor que R$ 210 mensais. Para serem habilitadas, essas famílias têm que ter os dados atualizados junto ao Cadastro Único do Governo Federal nos últimos 24 meses. E a seleção é feita considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e ainda o limite orçamentário anual do Auxílio Brasil. Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, o Ministério da Saúde recomendou o uso da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19. A orientação veio após decisão da Anvisa, que autorizou o uso da vacina nessa faixa etária. No momento, devem ser utilizadas as doses já disponíveis nos postos de saúde. Há estoque de Coronavac em estados e municípios para iniciar essa vacinação e o Ministério da Saúde vem em tratativas, junto ao Instituto Butantan, ao consórcio Covax Facility, entre outros mecanismos, de trazer novas doses de vacinas a fim de garantir a todos os estados e municípios que cumpram o seu calendário de vacinação, que disponibilizem vacina a todos que assim desejarem. Dois novos contraceptivos foram incorporados pelo Sistema Único de Saúde. Eles se somam a métodos já oferecidos pelo SUS. A meta é apoiar mulheres e homens no planejamento familiar e na prevenção de doenças. Raiane é mãe do Nicolas de 5 anos. A gravidez não programada aconteceu quando ela tinha 16 anos. Hoje, em um relacionamento sério, trabalhando e fazendo faculdade, outro filho não está em seus planos. Por isso, optou por colocar o dispositivo intrauterino mais conhecido como DIL. Eu usava o injetável, mas eu acabei esquecendo e aí eu optei pelo DIL. Prefiro estudar, terminar minha faculdade e ter uma vida estabilizada, para depois ter um outro filho. O planejamento familiar é um direito de todo cidadão. Para diminuir o índice de gestações não planejadas e reforçar as ações de sexualidade responsável, o governo federal disponibiliza diversos tipos de métodos contraceptivos pelo SUS. A intenção é, a mulher quer ter filho, ok, mas que ela tenha, no momento ideal, que ela programe isso, ou com a família ou ela mesmo, né? O corpo é dela. Então, planejar é o ideal. Além do DIL, o SUS oferece preservativos femininos e masculinos, anticoncepcionais em pílulas e injetáveis, diafragma, laqueadora e vasectomia. Tudo de graça. Para ter acesso aos métodos contraceptivos, é só procurar uma unidade básica de saúde. A mulher ou o homem, ele é acolhido, ele tem uma escuta, dentro da uma escuta qualificada, uma escolha, junto com o usuário, do qual o melhor método contraceptivo para aquele usuário. E aí, esse método é disponível dentro da farmácia básica. A metodologia para a implantação e o desenvolvimento da casa da criança e do adolescente está disponível para estados, distrito federal e municípios. As normas vão orientar o acolhimento de vítimas de violência e abandono. Neste centro de atendimento, crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de algum tipo de violência são acolhidos. Aqui, eles recebem abrigo, alimentação, serviços de saúde, brincam e têm espaço para estudar e aprender. O nosso objetivo é trabalhar de maneira para que esse período no serviço de acolhimento seja agregador, construtivo e positivo e que ele seja o mais célebre possível. Uma portaria do governo federal define novas regras para a abertura e o funcionamento desse tipo de instituição. Aqui, psicólogos, educadores, assistentes sociais trabalham juntos. A ideia é padronizar o atendimento em todo o país, inclusive para que as crianças e os adolescentes possam contar o que passaram aqui mesmo, sem terem que repetir o relato várias vezes e acabarem revivendo as cenas de violência. A portaria também indica que os centros de atendimento integrado para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência adotarão o nome de Casa da Criança e do Adolescente. A regra estipula em plantas e mapas como deve ser a estrutura desses locais, quais órgãos precisam atuar aqui e a padronização dos trabalhos. Vamos disponibilizar a capacitação para as equipes, os fluxos, os procedimentos de atendimento. Nós vamos dar todas as condições à inteligência, de fato, para que municípios, estados e o Distrito Federal implementem esses equipamentos públicos. A plataforma CapacitaGov.br está oferecendo novos cursos, como o de segurança cibernética e gerenciamento de dados. As aulas são direcionadas para funcionários públicos. Ao todo, já são 70 cursos de forma online. Marco Fragoso trabalha no Ministério da Cidadania e já fez três cursos oferecidos na plataforma da Escola Virtual de Governo. Cursos focados em agilidade e liderança, que estão sendo extremamente úteis hoje na minha atuação como líder de Startup.gov.br. Hoje, são 74 cursos disponíveis, seis deles inéditos. Todo o material está disponibilizado na plataforma CapacitaGov.br, ambiente virtual que reúne em um só lugar aulas de graça sobre transformação digital. O Brasil já capacitou 78 mil pessoas com esses cursos ofertados pela Secretaria de Governo Digital e a INAP. A ferramenta é voltada para profissionais da União, estados e municípios que buscam conhecimento sobre informática. Entre as novas capacitações oferecidas estão gerenciamento de dados e segurança e privacidade. Investir na digitalização é uma das prioridades do governo federal, que já disponibiliza mais de 4 mil e 900 serviços públicos na plataforma gov.br. Isso foi essencial para avançarmos e termos colocado o Brasil em posição de destaque na agenda de governo digital internacional. Os microempreendedores individuais que ainda não entregaram a declaração anual do Simples Nacional precisam regularizar a situação com a Receita Federal. O prazo terminou no dia 30 de junho. Além da multa por atraso, quem não resolver a pendência pode ter o CNPJ cancelado. Microempreendedores individuais são aqueles profissionais autônomos que atuam em atividades como comércio, indústria e prestação de serviços e que possuem CNPJ. Para ser um MEI, o faturamento deve ser de até 81 mil reais por ano, ou seja, 6.750 reais por mês. Como é o caso dessa maquiadora. Ela se tornou MEI em 2018, mas só agora soube da obrigatoriedade da declaração. Eu tenho vários amigos que também são MEI e estão com o mesmo problema que eu. Talvez é porque não conheça a importância do MEI, da taxa, até a sua segurança futuramente. Quem ainda não enviou é de no mínimo 50 reais, chegando a até 20% do valor total dos tributos declarados. Além disso, o empresário pode ter os benefícios previdenciários bloqueados e o CNPJ cancelado e fica impossibilitado de parcelar os débitos registrados no sistema do Simples Nacional. A declaração, ela é uma declaração também simples, que ela vai praticamente só o faturamento, o quanto eles faturaram. Então, eles se colocam. Para preencher a declaração do MEI, é só acessar o portal do Simples Nacional no endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Quem precisa viajar de avião, quem planeja viajar de avião com crianças nessas férias, precisa ficar atento a documentos exigidos na hora do embarque. O Eliton e Camila chegaram em Brasília com os filhos vindos do Texas, nos Estados Unidos. Eles dizem que a viagem foi organizada com antecedência para evitar dores de cabeça. A gente começa a separar as coisas dois meses antes. Aí a gente confere a documentação, o passaporte dela, por exemplo, venceu um mês antes da viagem, teve que renovar. Então, assim, tem que estar bem atento bem antes, porque senão chega em cima do dia e é complicado. Se você é pai, mãe ou será responsável por viajar com criança, já sabe que os cuidados e a atenção devem ser redobrados. Tanto para a segurança quanto para o bem-estar dos pequenos, é preciso que tudo esteja organizado previamente, antes do embarque, principalmente nesse período de férias, quando o movimento nos aeroportos se intensifica. No site da ANAC, é possível consultar toda a documentação necessária para embarcar com crianças e adolescentes. Os menores com até 12 anos, incompletos, poderão embarcar apenas com uma certidão de nascimento. Caso a criança já tenha completado 12 anos, a apresentação da carteira de identidade ou de outro documento oficial com foto é obrigatória. Em voos internacionais, é necessário o passaporte ou RG com foto recente para viagens entre os países do Mercosul. Além disso, é necessário conferir as exigências de vacinas e apresentar o Certificado Internacional de Vacinação. E uma novidade, a partir de agora, passageiros menores de idade devem viajar ao lado de pelo menos um dos pais ou um responsável, mesmo quando não for feita a compra do assento marcado. A gente quer trazer que isso seja feito antes, que isso, a reserva, quando haja aquisição da reserva, o adulto fique tranquilo que ele vai viajar junto do seu filho, o pai ou a mãe vai viajar acompanhado do seu filho na cadeira ao lado. Que opções de eventos não faltam este ano? São festivais, feiras e exposições que movimentam o turismo e ampliam as possibilidades para os visitantes em vários destinos nacionais. E toda essa programação de festas e passeios pode ser conferida no Calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo. A cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, trouxe ao público a mostra de dança. E movimentou em todos os sentidos. É movimentar não só a parte artística, mas movimentar também todo o setor de turismo, o setor de hotelaria. Essa cidade que é tão incrível, que respira por si só o entretenimento, a arte, a valorização de todo um patrimônio cultural. Já em Minas Gerais, criadores de aves trocaram o campo pelo crachá. Entre uma conversa e um cafezinho, participaram de um evento para saber das novidades no setor. Eu acho que acaba sendo um evento de grande importância para esse encontro, né, para troca de informações, de experiências, né. É um ambiente propício para que se faça negócio. Participar de festivais, feiras e exposições. Para encontrar bons programas como esses, o Ministério do Turismo disponibilizou na internet o calendário nacional de eventos até o fim do ano. São várias festas Brasil afora. As informações contidas no sistema são coletadas de forma colaborativa e cedidas por produtores e secretarias estaduais e municipais de turismo. O governo aposta no turismo gastronômico e um destaque é o Festival de Tocantins, boa comida aliada ao cenário de cachoeiras, trilhas e mirantes. Cultura e gastronomia também no Festival de Gramado, com direito a vinhos e espumantes no cardápio. As duas festas acontecem no mês de setembro. A gente fica por aqui, até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri